Olá, salvações nerdpapáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube Estamos aqui com mais uma utilização de item shot de Fortnite Esta vez trouxe o Patrulheiro Caveira ao Comunicador SkullTripper Ok, trouxe então aqui as nossas novidades do Halloween Temos aqui Caio Veireta Isto é novo? Acho que não Caio Veireta, não é? Portanto, 1200 de Bugs Em estilos Para Beira Fiche, para Beira Fiche Caio Veireta, não é? Caio Veireta, não é? Caio Veireta, não é? Caio Veireta Estamos a Guarda Caveira Aquela que nós gostamos, não é? Para Beira Fiche Aqui está feito E agora temos aqui o nosso Getralheiro Caveira GoTrupper Yeah, GoTrupper Beira Fiche Estão a dizer então aqui o SkullTrupper, não é? Que tem um estilo roxo para quem já tinha a skin Eu comprei o ano passado E pronto, é isto em desafios Temos aqui também um carnisol sorridente Esta mochila assim Os estilos estão assim E assim, não é? Fiche, 400 de Bugs Temos o Crypto Voador Muito Fiche também É um Glider épico De 200 de Bugs Portanto, 12 paus Depois temos aqui os Lagustins Não é? Ah, que é um Lagustin Eu quero fazer Lagustin Temos aqui os Olhinhos Aquelas coisas pretas Este, ele é assim Depois temos aqui o Gelatinoso Pá, ele só tem uma bota Onde é que está a outra bota? Eu não sei onde é que está a outra bota Não tem a Picadeta Não, não me causaram aqui a Picadeta Esta mochila tem variantes Muito Fiche Ou seja, já conhece a Fernanda Era de novo Mas parece que tivesse ali também a Picadeta Estamos aqui o Phanix Let the dogs out O que é que a Raposa diz? What the farts I do 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 Portanto, temos aqui potência peluda Poderam sair mais skins deste tipo Não é? Com animais Ah, porque isso é muito fofinho E os meus olhos amarraus Os punhos destas orelhas E aquela cena que eu tenho ali Que parecem umas ganadas Isso são mesmo uma ganada E dá para ter que a Raposa É do logo ao tipo Muito Fiche Eu tenho esta skin Comprei logo assim que saiu Muito Fiche Temos aqui o Magma Que é o primeiro Envelopamento animado Que saiu E também um dos primeiros Envelopamentos Para... Para o jogo 700 febugs Temos aqui também O sertanejo eletrónico Pá Não... Não é muito Fiche Pá É parado Os movimentos até são mais ou menos Temos aqui também Luzes noturnas Isto é uma skin que costumo de vir quando há grandes eventos no Party Royale Isto está aqui novamente 800 febugs Temos o Requebra Aqui ó Temporária 3 Temos o Face Palme A Coelhinha Lunar Uiii Então também Adoce a sua vida Uiii Hoje possivelmente Ou seja Daqui 4 horas e meia Sairão possivelmente As skins das abóboras Yeah Vamos a ver se é ou não Esta é a story então Para o dia 9 do 10 de 2020 Se utilizar o Weeponic Netware Para comprar alguma coisa Estão-me a ajudar no meu canal Portanto desde já agradeço Pau Fiquem bem Jogam muito Curtam bem Fim de semana E Netware It's off Wuuu